Olá, pessoal, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui novamente no canal da EMAP para mais de uma palestra que vai ser transmitida ao vivo e agora hoje nós temos uma convidada mais do que especial, a professora Lilian Milinski Stein, professora pelo menos muito especial para mim, ela me orientou num pós-doutorado em psicologia do testemunho e eu fiquei muito feliz com a abordagem, o estudo, a pesquisa nessa temática. A professora é uma referência na área da psicologia do testemunho aqui no Brasil e também no exterior. Tem uma vasta quantidade de artigos e obras e livros sobre essa temática e é um prazer estar hoje conosco. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui do currículo da professora, mas é uma pequena mesmo porque a professora tem um currículo bem extenso, então eu vou fazer aqui um resuminho do que consta como resumo na plataforma lá. A professora Lilian, ela é psicóloga com doutorado em Cognitive Psychology pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, obtido o grau em 1998, é pós-doutora pela Universidade de Barcelona, na Espanha, grau obtido aí em 2011 e na área de faltas memórias e com a atuação pioneira no país em psicologia do testemunho. A professora Lilian possui 30 anos de trajetória acadêmica e de pesquisa como professora titular da Política Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pesquisadora CNPq nível 1B. Nas últimas duas décadas, a professora tem se dedicado à formação e capacitação de profissionais do direito e da força policial, em nível nacional e internacional, aplicando métodos científicos a entrevistas com testemunhas, vítimas e suspeitos. Em função do seu protagonismo nessa área, a professora foi convidada a integrar o Comitê Diretivo Internacional de Especialistas, que está desenvolvendo então um projeto, um protocolo universal sobre como conduzir entrevistas investigativas a ser apresentado à Assembleia da Organização das Nações Unidas em 2021. A professora também integra o grupo de assessoramento técnico da CTI Convention Against Torture Insects, organizada, organização ligada à ONU. A professora também é coordenadora de uma importantíssima pesquisa que foi realizada no Brasil, documentada que é um diagnóstico muito interessante, feito sobre a questão da psicologia do testemunha aplicada tanto no ambiente judicial como extrajudicial das delegacias da polícia, uma ampla pesquisa, contando com muitos atores, feita a muitas mãos da professora e a única no Brasil, a promover, a facilitar, a desenvolver e trazer um diagnóstico dessa natureza aqui para o nosso direito e aqui para o nosso cenário jurídico pátrio, né, e o cenário da psicologia. Como o currículo da professora menciona, a professora é pioneira em fazer essa interface entre direito e psicologia do testemunho, ou seja, é algo que a gente está discutindo agora, agora, 2020, a professora vem desenvolvendo há 30 anos, ou seja, é realmente pioneira e as suas pesquisas são muito interessantes, muito verticais, muito profundas e são realmente uma, constituem realmente uma oportunidade de aprendizado tremenda para todos os profissionais da área jurídica. A gente está chegando com 30 anos de atraso, nos confiões que a professora já vem trilhando, no caminho que a professora já vem trilhando, percorrendo há bastante tempo. Quero fazer também a menção a esse livro, né, Falsas Memórias, da professora Lilian Mielnitz Stein, realizado aí por outros autores também, para mencionar que esse livro é efetivamente também uma das referências temáticas no estudo da falsa memória no Brasil. Então, nós temos muito a aprender com a professora, é de fato uma honra que ela esteja presente aqui online conosco e me passo a palavra, então, à professora, muito agradecido e muito feliz pela sua presença aqui. Professora, a senhora tem a palavra para a sua exposição, muito obrigado. Obrigada ao doutor Tiago pelas gentis palavras, né, de acolhida, eu quero deixar meus sinceros agradecimentos pela oportunidade de estar conversando através desse convite que me honrou muito da Escola de Magistratura do Estado do Paraná e da Associação dos Magistrados do Estado do Paraná, justamente para falar de um tema que, como o Tiago já mencionou, eu tenho trabalhado há muito tempo. Então, para a gente poder conversar, o que eu planejei, né, conversei com o Tiago, é poder compartilhar com vocês algumas ideias a partir de uma apresentação PowerPoint, que eu vou compartilhar daqui um pouquinho com vocês, e após minha apresentação, deixar um espaço significativo para que a gente possa fazer uma interlocução, para fazer uma conversa e uma troca de perguntas, respostas, comentários, que possam vir a abordar, aprofundar algum tema, que, claro, pela questão do tempo, eu não vou ter condições de aprofundar como talvez merecesse. Então, eu vou pedir licença e vou fazer agora o compartilhamento da tela, para poder iniciar minha apresentação, tá bem? Então, deixa eu só fazer isso aqui. Como vocês todos sabem, a gente está virando internautas, especialistas em todos os tipos de aplicativos, etc., e eu estou nesse momento, né, nessa ambição aqui. Espero que estejam todos podendo visualizar bem a tela. Se não tiver, eu peço que o Tiago faça algum comentário. Tá tudo muito bem, prof, pode continuar, tá tranquilo. Muito obrigada. Então, o título que eu até solicitei, né, que a escola divulgasse, é quase que um spoiler, não é? Porque a ideia, justamente, é mostrar o quanto as provas dependentes da memória, ou seja, o reconhecimento e o testemunho, podem ser consideradas provas científicas, né, sob, justamente, esse olhar da psicologia do testemunho. Eu vou iniciar contando para vocês, não é? Primeiro, alguns conceitos. Então, quando a gente fala de provas dependentes da memória, testemunho e reconhecimento, por que que se fala? Porque, justamente, quando uma pessoa reconhece alguém, ou faz um relato do que que aconteceu em determinada situação, por exemplo, um acidente de carro que a pessoa testemunhou, ela está buscando na sua lembrança informações do que que ela visualizou, do que que ela ouviu, do que que ela sentiu, do que que ela pensou, de quem ela viu, que coisa ela viu, para poder fazer esse relato. E a mesma coisa quando ela reconhece uma pessoa que estava envolvida, por exemplo, nesse acidente de carro, ou outro tipo de situação. A gente sabe, justamente, por essa pesquisa que o Tiago mencionou, que a gente fez um levantamento nacional, em todas as cinco regiões brasileiras, sobre a utilização de provas, né, dependentes da memória, então, e as práticas utilizadas para obter essas provas de testemunho e reconhecimento. E uma das perguntas que a gente fez para esses diferentes atores jurídicos, desde a polícia militar, polícia civil, juízes, promotores, defensores públicos e privados, foi justamente a pergunta, o quão relevante é o testemunho e o reconhecimento no resultado da sua investigação, na fase pré-processual, e dentro da fase processual, no caso aqui, nós examinamos só processo criminal no Brasil, a gente fez essa questão aos atores, né, que atuam já na fase processual. E foram unânimes em apontar a importância, a relevância, tanto do testemunho, 90% apontando, muito relevante, muito importante, e 70% apontando com relação à importância, né, crucial do reconhecimento para o desfecho, tanto da investigação, quanto das decisões tomadas em juízo. E agora eu quero convidar vocês, eu sei que a maioria de vocês que estamos assistindo, compartilhando, né, essa live, são juízes ou juízas, eu quero compartilhar com vocês uma situação, né, que aconteceu há pouco tempo atrás, em 2018, e se coloque na posição do juiz Klaus Arroy, que é, né, que, né, presidindo um processo na vara criminal, na 23ª vara criminal, Tribunal da Justiça de São Paulo, quando há uma, ocorre, né, uma condenação dessa moça, chamada Bárbara Querino, juntamente com seu primo e seu irmão, por um crime, né, eles foram condenados por roubo duplamente qualificado, ou seja, houve um assalto, uma armada de um carro, não vou entrar em detalhes desse crime, ele está amplamente difundido nas redes, né, enfim, nas buscas que se fazem nas redes que estão disponíveis no computador, enfim. Esse juiz Klaus, na sua sentença, ele refere, né, que as vítimas não tiveram dúvidas em reconhecer os acusados, daí, então, a sua certeza de uma sentença condenatória por roubo duplamente qualificado. Se coloquem na posição desse juiz, essa sentença, ela foi recorrida, né, e, um pouco mais, né, menos do que dois anos depois, essa sentença foi revista, né, no caso aqui pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e essa condenação, né, essa foi revista e absolutamente se mostrou que não haviam provas suficientes, né, para essa condenação. Ou melhor dizendo, esse juiz errou na sua sentença. Como é que se coloquem na posição desse juiz? Certamente, a intenção desse juiz é fazer o melhor do seu trabalho, com as informações que ele tinha disponível. E uma das informações era o reconhecimento por duas das vítimas dessa moça, Bárbara Querida. E esse reconhecimento se deu com bastante certeza, daí, então, esses elementos, junto com outros, levaram ao juiz Caos fazer essa, né, tomar essa decisão dessa sentença condenatória. Então, a gente podia se perguntar, já que não houve, certamente, a melhor intenção de fazer um bom trabalho, por que, então, este erro de justiça? Será que esse erro aconteceu só nesse caso da Bárbara Querido? A gente vai ver que não. Infelizmente, no Brasil, nós não temos dados suficientes, né, para poder apontar, mas nós sabemos, por exemplo, que nos Estados Unidos, existe um projeto chamado Innocence Project, que já apontou que, em torno de 70% dos quase 400 casos confirmados, em que pessoas foram condenadas, inclusive, cumpriram pena por crimes que não cometeram, inclusive penas bastante longas, as falhas no reconhecimento de pessoas, ou seja, falsos reconhecimentos, assim como o caso da Bárbara, que eu acabei de mencionar, foram as maiores causas dessas condenações injustas. E a pergunta que se faz é, por que esse tipo de erro de justiça ocorre? Alguns pesquisadores de vários países foram buscar algumas respostas para essa questão. E eles foram buscar, será que os atores jurídicos, né, juízes e outros operadores do direito, em comparação com leigos, têm conhecimento suficiente do que que seriam essas provas dependentes da memória, o testemunho ou o reconhecimento. E quando essas pesquisas foram feitas, vocês podem ver aí citado algumas delas, não é? O que aparece é uma lacuna enorme de conhecimento acerca dessa ciência, né, a ciência que nós vamos falar sobre hoje, que é a ciência da psicologia do testemunho, que versa sobre essas provas dependentes da memória. Aqui no Brasil, ainda que nós temos alguns dados, inclusive uma dissertação de mestrado que foi concluída no ano passado numa orientana minha, onde a gente também buscou informações de juízes e juízas, aonde apareciam dados muito semelhantes a esses internacionais, e assim como outros atores jurídicos. Então, um evento como esse, ele é muito interessante para que a gente possa, então, ventilar essas informações que aparentemente ainda estão bastante não difundidas necessariamente para aquelas pessoas que mais precisam desse conhecimento, que são vocês, que atuam diretamente com provas dependentes da memória, provavelmente no seu dia a dia. Então, o que a psicologia do testemunho nas últimas três décadas vem produzindo, né? Esse artigo de 2005, vejam bem, de 2005, então já fazem vários anos, né? 15 anos atrás, mostrou que existe uma base sólida de mais de 2 mil artigos, fora livros publicados, sobre testemunho, que versam sobre questões acerca do testemunho, do reconhecimento. E o que que se preza com relação a essa base sólida? É que ela possa servir justamente de base para uma justiça baseada em evidências científicas. Hoje em dia, com essa questão da pandemia, muito se fala sobre a questão do uso da ciência para pautar, inclusive, políticas públicas, políticas de saúde. a gente poderia pensar que o nosso sistema de justiça poderia, assim como já acontece em outros países, né? Onde essa área já está mais avançada, inclusive há várias décadas, inclusive incorporada em leis que esses países, por exemplo, no Reino Unido, utilizam para aprimorar o sistema de justiça e, como eu digo, buscar uma justiça baseada em evidências científicas. uma questão importante é como é que nós vamos fazer a valoração dessas provas dependentes da memória. E essa minha longa experiência, tanto de pesquisa, quanto de cursos, ou como assessora técnica em casos, tem me mostrado algumas questões que me causam uma certa preocupação, né, para tentar usar uma palavra adequada nesse momento. Uma delas é uma dicotomia entre as chamadas provas científicas, eu aqui, a grosso modo, estou chamando as provas científicas, essas que têm várias denominações dentro da área do direito, as provas materiais, que se referem justamente às provas como fotografias, digitais, sangue, sêmen, enfim, escuta telefônica, ou seja, essas sim seriam as chamadas rainha das provas. Esse termo não é meu, se encontra em vários livros da área do direito. Do outro lado, estariam as outras provas, essas provas dependentes da memória, provas essas, né, como testemunho e reconhecimento, que há muitos anos atrás, né, e já, inclusive, se encontra até hoje, sendo denominadas como provas não muito confiáveis, assim, denominadas como prostituta das provas, ou seja, são provas não muito confiáveis. Será que precisa ver essa dicotomia, ou por que que será que existe essa dicotomia? É sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês hoje. O meu propósito é mostrar que tantas provas materiais utilizam métodos científicos para a sua obtenção, por exemplo, se existe uma, uma, um resquício de sangue numa cena de um crime, nós vamos chamar um perito especialista em recuperar essa, 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 né, amostra de sangue para poder fazer um sequenciamento de DNA, que só vai ser possível a partir de métodos científicos de extração, tanto da amostra de sangue, quanto do sequenciamento de DNA. Da mesma forma, isso que a psicologia do testemunho tem estudado e produzido resultados muito interessantes, é que a forma como as provas dependentes da memória, o testemunho, o reconhecimento, são obtidos, também dependem de métodos científicos e que, portanto, poderiam alçar essas provas dependentes da memória ao cunho de provas científicas. Então, a pauta de hoje é poder buscar rever algumas crenças que ainda permeiam, né, os meios jurídicos, né, no nosso país, não só no nosso país, mas vamos falar aqui no Brasil, né, no que tange as provas dependentes da memória sobre testemunho e reconhecimento. Uma dessas crenças que eu gostaria de revisitar é a ideia que a memória seria uma máquina fotográfica, uma filmadora. A outra é sobre a capacidade que nós teríamos de detectar quando alguém também tinha. A terceira, justamente diz respeito essa relação entre o método de produção da prova e a informação que é obtida, tanto por um testemunho quanto por um reconhecimento. Vamos examinar cada uma delas agora, Silvia. Imagine que essa testemunha que estava atravessando essa faixa de segurança acabou, né, visualizando, testemunhando este terrível acidente de carro. E ela, então, é uma testemunha importante para a gente poder elucidar questões que possam ter envolvido talvez autoria ou culpa, né, num acidente de carro dessa dimensão. O que a gente gostaria, no caso da produção de provas de testemunho de reconhecimento, que eles fossem fidedignos, ou seja, que eles retratassem que essa testemunha pudesse recuperar o que a gente chama tecnicamente de memórias verdadeiras, ou seja, que retratassem exatamente aquilo que ela viu no momento que atravessava a rua e presenciou esse terrível acidente de carro. e que ela pudesse reconhecer, por exemplo, se houve a questão de uma pessoa envolvida que acabou fugindo, enfim, e depois foi presa, enfim, que ela pudesse ser reconhecida corretamente como autora de determinadas ações que levaram a esse acidente de carro, ou seja, que as memórias verdadeiras pudessem produzir um testemunho ou um reconhecimento fidedivo. É isso que se busca e é sobre isso que a gente vai conversar. O que a gente gostaria de rever é algumas crenças sobre a memória. Existe uma crença muito difundida, inclusive no nosso meio jurídico, de que a memória seria como uma máquina fotográfica, uma filmadora. Imaginem essa testemunha que eu acabei de relatar desse acidente de carro, que ela registraria esse evento que ela estava testemunhando, como um filme ou como uma fotografia colocaria dentro da sua memória e bastaria uma chave aí dourada para abrir-se esse baú de memórias de lá retirar as suas memórias, aquelas que ainda restassem, digamos assim, no momento do testemunho, seja na fase de investigação, perante uma autoridade policial ou em juízo perante juiz e os outros membros do contraditório, promotores, promotoras e defensores. O que a gente sabe há muitos anos sobre como a memória funciona, quando a memória funciona bem? Que, na verdade, a memória, ao contrário do que as nossas práticas, pelo menos que a gente conseguiu identificar e aqui no nosso meio, é de que o fato, no caso aqui, o acidente teria acontecido e muitas vezes passa-se um longo tempo, longo, anos, às vezes, até que essa pessoa, essa testemunha, seja chamada, por exemplo, em juízo para prestar o seu testemunho, o seu reconhecimento e daí sim, perante contraditória para a defesa, poder ser avaliado, ser valorado, digamos assim, essas informações que ela está trazendo. Em termos jurídicos, eu entendo a importância de a gente poder coletar essas informações e submeter essas informações trazidas por essa testemunha ao cuido contraditório e à ampla defesa. O problema é que a memória não funciona assim, ela não fica nesta redoma de vidro esperando até este momento que seria o ideal para, né, contrapor, digamos, essas informações diante desse espaço, né, democrático, de direito, que é o contraditório e a ampla defesa. Que, na verdade, a gente sabe que a memória não funciona como uma máquina fotográfica e uma filmadora. Nenhuma memória, quando funciona bem, funciona assim. Na verdade, existem vários fatores que podem afetar a memória dessa testemunha para esse acidente. O simples passar do tempo, o que vai acontecendo? Vai degradando essa memória, vai perdendo em nitidez, em que pese ser um evento muito impactante para ela, emocionalmente muito impactante, muito forte. Não quer dizer que ela perca tudo, mas existe uma perda de nitidez gradual. Sobre essa perda de nitidez, de degradação gradual, em função do tempo, sobrevêm ainda diferentes interferências. Que interferências são essas? as conversas que ela faz com seus familiares sobre o que ela testemunhou, notícias que ela assiste na televisão sobre esse terrível acidente, perguntas que são feitas a ela, por exemplo, quando ela é chamada perante uma autoridade policial. Dependendo do jeito como ela conversa com as pessoas, isso pode surtir interferências, inclusive, deletérias à preservação da sua memória e prejudicar e degradar ainda mais essa memória e até mesmo vir a distorcer essa memória e produzir uma memória diferente daquela que ela realmente presenciou durante o acidente, que são as chamadas falsas memórias. As falsas memórias é um processo normal de funcionamento da memória. Todos nós, todos vocês e eu também, produz memórias verdadeiras e memórias falsas, só que no caso aqui ela tem uma conotação muito mais importante, por quê? Porque elas vão resultar num testemunho falso ou num reconhecimento falso, assim como o caso que eu citei para vocês no início da nossa conversa hoje do caso da Bárbara. É importante a gente distinguir entre falsas memórias e mentira. E às vezes existe uma confusão entre isso. Então eu vou me permitir sair do campo da memória e entrar rapidamente nesse campo sobre detecção de mentira, que é um campo da área da psicologia social cognitiva que não diz explicitamente sobre a questão da memória. Eu vou fazer essa brincadeira com vocês, que eu gostaria agora de contar a verdade sobre a detecção de mentira baseada justamente em anos e décadas de pesquisas que existem nessa área e infelizmente todas fora do Brasil. Mas você sabe muito sobre essa área e eu gostaria de compartilhar algumas coisas ainda que nosso tempo é limitado para isso. O que a gente sabe é que nós somos especialistas em detectar mentiras em pessoas que nos são familiares, membros da nossa família, que nós temos ampla convivência, nosso cônjuge, nossos filhos, um colega de trabalho, alguém que eu estou acostumado a conviver e a observar o comportamento dessa pessoa e ter situações em que essa pessoa está falando a verdade ou está mentindo e eu posso testar esses comportamentos, não é? Para ver e... Eu acho que quando esse meu colega de trabalho mente, ele acaba coçando a orelha. Vou dar um exemplo só para a gente... E daí eu testo toda vez que ele fala a verdade eu observo que ele não coça a orelha. Quando ele fala mentira, como é que eu sei que ele fala mentira? Porque eu consigo testar essa informação, corroborar, porque eu tenho várias oportunidades de convivência com essa pessoa. Eu estou falando aqui de pessoas que eu convivo com ela e eu tenho oportunidade, então, de observar esses comportamentos, a consistência deles e compará-los, testá-los quando essa pessoa está falando a verdade ou está mentindo. E a partir dessa nossa experiência com pessoas familiares, a gente cria uma crença que é equivocada. E as pessoas quando mentem, os mentirosos, se comportariam de uma maneira diferente daqueles que falam a verdade. E, portanto, observando o comportamento dessas pessoas, eu seria capaz de detectar a mentira. De fato, quando essas pessoas são pessoas que eu convivo, são familiares a mim, essa observação do comportamento, normalmente, tem um bom índice de acerto para detecção de mentira. O problema é quando eu aplico esse mesmo princípio para detectar mentira, por exemplo, de uma pessoa que eu estou ouvindo pela primeira vez. O que as pesquisas têm mostrado, e esse é um artigo muito interessante, o primeiro autor, o Wright, é um grande especialista, um grande estudioso dessa área da psicologia da mentira, muitos trabalhos e livros publicados nessa área, e essa é uma revisão que esses três pesquisadores, o primeiro, então, é o Wright, a segunda é a Maria Hartwig, que é uma pesquisadora da Universidade Americana, e o outro é o Graham Hart, que é um pesquisador sueco. Enfim, eles fizeram uma revisão de vários trabalhos publicados em vários países e eles chegaram à seguinte conclusão. O que as evidências científicas têm nos mostrado sobre a capacidade das pessoas em detectar mentiras de pessoas não familiares é que as pessoas são medíocres em detectar mentiras. Essa é uma frase do artigo, ou seja, as pessoas são muito ruins em detectar mentiras de pessoas não familiares, pessoas que tu tá vendo pela primeira vez. E o pior, existe uma combinação muito perigosa além de as pessoas não conseguir detectar mentiras usando práticas como observação do comportamento, ah, esquiva do olhar, ficou agitado, gaguejou, coisas que são muitas vezes importantes para detectar mentiras de um colega de trabalho ou de um encontro de um familiar, para pessoas que tu não sabe como é que essa pessoa se comporta normalmente, então você não tem como comparar, essa pessoa não é familiar a ti. além de eu não conseguir detectar mentira, eu acho que eu consigo detectar muito bem, ou seja, são práticas não efetivas para detecção de mentira associadas a um alto nível de confiança. E adivinha quem é que mais apresenta essa associação perigosa? Evidentemente, já foram feitas várias pesquisas sobre isso, mostrando que policiais, juízes e juízas, promotores e promotoras, advogados e advogadas, psicólogos, óbvio, nós, psicólogos e psicólogos, sabemos ler a mente das pessoas, portanto, é óbvio que eu vou conseguir detectar quando alguém está mentindo, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa que eu estou vendo pela primeira vez. E, na verdade, o que as pesquisas têm mostrado, que nós todos, aí eu me incluo como psicóloga, somos tão ruins em detectar mentira de pessoas não familiares a nós como qualquer pessoa leiga. Então, vamos usar equipamentos como, por exemplo, o polígrafo, não é? Que, na verdade, detecta reações do nosso corpo e são comparadas essas reações, né? Muitos de vocês conhecem bem o polígrafo, não preciso explicar, comparativamente a perguntas neutras. assim como o polígrafo, outros, né? Como alteração de voz, é um tipo de um polígrafo que detecta alteração de voz ou ainda outras expressões faciais, né? Com altas tecnologias computacionais para detectar essas alterações de expressões faciais e ainda coisas mais assim, digamos assim, não tão sofisticadas tecnologicamente, né? Que são as publicações sobre a linguagem corporal, de que a partir da observação da linguagem corporal conseguiria, então, detectar os segredos, né? Dessa pessoa, inclusive se ela está mentindo, e aí você já deve ter ouvido falar, bom, se a pessoa olhou para cima ou para baixo, para o lado, então, provavelmente ela está mentindo ou não está. E, na verdade, apesar daquela série que ficou bastante famosa, né? Nos canais fechados, Lie to Me, não é tão simples assim, detectar mentira, e, na verdade, quando os pesquisadores foram seriamente olhar para essas estratégias ou práticas de detecção de mentira, o polígrafo, alteração de voz, expressões faciais, linguagem corporal, movimentos dos olhos, entre outras, o que se viu é que não existe evidência científica que comprove a eficácia dessas práticas. Inclusive, o polígrafo é proibido o seu uso por lei em vários países em função dessas evidências científicas. Portanto, o que nós temos é que reconhecer que detectar mentira não é fácil e que nós temos que reconhecer a realidade de como a memória dessa testemunha ou vítima funciona quando ela presta um testemunho ou faz um reconhecimento. este testemunho ou esse reconhecimento pode ser verdadeiro ou falso. Ele pode ser verdadeiro porque a pessoa está resgatando essas memórias verdadeiras e relatando, no caso, um testemunho ou reconhecendo corretamente alguém que foi autor de determinada ação. E, para a pessoa, essa é uma verdade. O testemunho pode ser falso também, baseado, então, numa mentira, uma distorção proposital da situação que a pessoa está mentindo. O que a gente tem que também realizar é que o testemunho ou o reconhecimento podem ser falsos baseados em falsas memórias. O que são as falsas memórias? São lembranças, o nosso cérebro resgata lembranças que, para a pessoa, é uma verdade. É muito interessante porque isso nos dá um testemunho honesto, da mesma forma que um testemunho baseado em uma memória verdadeira. E agora? Tem algumas pessoas que chamam um testemunho, um reconhecimento baseado em uma falsa memória como uma mentira honesta. Eu não gosto muito desse termo porque, na verdade, a pessoa não está mentindo. Para ela, aquilo aconteceu. Inclusive, ela chora, ela se emociona, ela, por exemplo, se ela está relatando um fato, mesmo que ele não tenha acontecido, ou se ela faz o reconhecimento, por exemplo, vítimas de estupro, reconhecem alguém como tendo sido o autor daquele terrível crime, choram, ficam com medo, quando, na verdade, essa pessoa não foi o autor do crime, baseado no quê? Numa falsa memória. Isso é possível? Sim. Nós temos dados tanto de centenas ou milhares de pesquisas comprovando isso, como também, infelizmente, centenas de casos reais ao redor do mundo. Daí vem a pergunta que todo mundo me faz. Pois então, Lilian, como identificar um testemunho ou um reconhecimento baseado em falsas memórias? Até hoje, o que a gente sabe é que, quando o nosso cérebro resgata, recupera uma memória verdadeira e uma falsa memória, áreas do cérebro muito parecidas são ativadas. Portanto, nem o nosso cérebro consegue detectar quando eu recupero uma, ou lembro de uma falsa memória. Como é que eu, olhando para a pessoa, eu vou conseguir fazer isso? Então, hoje, o que a gente sabe é que o método, a forma como eu vou produzir essas provas dependentes da memória, essas sim podem ter um impacto sobre a informação que eu obtenho. Ou seja, como é que foi que essa testemunha relatou pela primeira vez sobre determinado fato? Como é que ela foi perguntada para relatar sobre esse fato? Esse reconhecimento aconteceu de que forma? Esse reconhecimento que a polícia militar fez ali na rua quando capturou uma pessoa ou mostrou uma foto no WhatsApp? Como é que aconteceu? É isso, ou quando a polícia fez o reconhecimento na delegacia, ou mesmo em juízo. Essas informações são importantes para mim poder avaliar a informação que eu obtenho a partir desse testemunho ou desse reconhecimento. Só para vocês entenderem o quão sutil é essa, o quão sutil e qual o impacto da forma como uma pergunta é feita para determinar a resposta. Essa frase não é minha, a forma como a pergunta é feita determina a resposta é da famosa pesquisadora da área de falsas memórias chamada Elisabeth Loftus. Vejam bem que em 1978 já publicou um artigo em que ela basicamente mostrou que alterando uma palavra numa pergunta afetava o testemunho das pessoas que presenciaram o mesmo acidente de carro. Então, assim, um grupo grande de pessoas testemunhou um vídeo mostrando um acidente de carro, para metade dessas perguntas a Elisabeth Loftus e o seu aluno Palmer perguntaram qual a velocidade que os carros iam quando bateram e para outra metade só mudou a palavra em vez de bateram esmagaram. Adivinha o que aconteceu quando se solicitou para que essas testemunhas desse acidente no mesmo acidente de carro estimassem a velocidade. Aquelas que foram questionadas como bateram estimaram em torno de 50 km por hora. Aquelas que estimaram a velocidade com a palavra esmagaram na pergunta estimaram uma velocidade em torno de 70 km por hora. Pior, estudos que utilizaram essa mesma metodologia pelo próprio Elisabeth Loftus e outros pesquisadores mostraram que quem foi questionado com a palavra esmagar, eu traduzi aqui do inglês o smash, elas inclusive lembravam terem visto cacos de vidro na cena do acidente de carro. Já as pessoas que foram questionadas com a palavra bateram não lembram de ter visto cacos de vidro quando na verdade não existia cacos de vidro nenhum no acidente que as pessoas testemunharam. Eu chamo atenção desse estudo porque tanto pelo quantos anos atrás ele foi feito e para mostrar que a simples alteração de uma palavra na pergunta altera a informação obtida de testemunhas do mesmo acidente de carro. Portanto, aquela nossa testemunha que presenciou aquele acidente de carro, quando ela estava atravessando a faixa de segurança, observem bem o simples fato de fazer uma pergunta aberta do tipo o senhor poderia me relatar tudo que lembra que viu na cena durante o acidente de carro e a pessoa relatar, eventualmente essa pessoa pode relatar que ela lembra de ter visto que o semáforo estava aberto. Essa mesma pessoa, se eu em vez de fazer uma pergunta aberta, perguntar para ela o senhor viu se o semáforo estava vermelho, o fato de eu fazer uma pergunta fechada, por exemplo, ter sido feita essa pergunta pela polícia, faz com que essa pessoa que talvez não lembre bem como é que estava o semáforo na hora do acidente, venha depois a se lembrar a partir da sugestão dessa informação presente na pergunta que o semáforo sim estava vermelho e em juízo, por exemplo, relatar com bastante certeza, inclusive, que o semáforo estava vermelho. Isso é possível sim, isso é plenamente possível, mesmo que essa testemunha esteja tentando se esforçar muito e prestar um testemunho mais honesto possível, por exemplo, em juízo. O mesmo com relação ao reconhecimento, imagine uma vítima de um estupro, um evento altamente violento. Ao apresentar um alinhamento justo, que aqui eu não tenho tempo de escrever, existem uma série de quesitos científicos para considerar um alinhamento justo, de mais de uma pessoa, as pessoas com um suspeito só, e suspeito não se saliente em relação aos demais, ela vira a reconhecer essa pessoa que, de fato, foi autor de uma série de estupros lá na Baixada Fluminense há alguns anos atrás. já o fato da mesma pessoa, a mesma vítima de estupro, ser, por exemplo, apresentada com uma foto só de uma pessoa que, no caso, não foi o estuprador, não foi a pessoa que cometeu esse ato violento, é o chamado show up, quando se apresenta uma foto, uma pessoa só, e foi justamente o que aconteceu com esse dentista, o André Biazuzi Cardoso, lá na Baixada Fluminense, e ele foi reconhecido não somente por uma vítima de estupro, mas por mais de sete vítimas, foram nove vítimas de estupro que reconheceram ele, e com bastante certeza. Como é que é possível que uma vítima de estupro, um evento que ela, inclusive várias dessas, eu olhei bem para a cara dele, porque não queria me esquecer, como é que isso é possível, vamos tentar entender isso de uma maneira gráfica aqui. Imagine que esse, e esse realmente depois comprovou sendo autor desses estupros lá na Baixada Fluminense. Por que que eu chamo esse um método de produção de prova problemática? Porque esse foi o momento de estupro, e aqui essa seria a imagem registrada na memória dessa vítima. A passagem do tempo, nós já vimos mesmo um rosto como esse vai se degradando, essa imagem, essa memória vai perdendo em nitidez. E o que que aconteceu? Um tempo depois, quando essa imagem já estava bastante enfraquecida, bastante deteriorada, foi mostrada a foto, na verdade não foi a foto presencial deste homem, o André Biasuzes Cardoso, que foi preso, acusado desse estupro, e foi feito então o reconhecimento. Neste momento que ela reconhece que é mostrada essa foto e ela faz o reconhecimento, é quase como se essa imagem do André substituísse a imagem já enfraquecida agora, muito mais forte, porque ela recém viu a imagem desse homem que é, deste inocente que é o André. E depois ela vai eventualmente, por exemplo, esse caso não foi a juízo, ela faz um falso reconhecimento, por exemplo, em juízo, chora, e a gente sabe que o André não foi quem cometeu esse estupro, por quê? que depois foi permitida, foi acolhida um pedido da defesa de produção de provas de DNA e se provou que o André, este homem aqui, era inocente. E depois este homem foi preso cometendo crimes semelhantes a esse. Esse é um caso real, aconteceu na Baixada de Dominência uns anos atrás e mostra para vocês a possibilidade e as consequências terríveis, tanto para as pessoas envolvidas, quanto para nosso sistema de justiça da utilização de uma prova baseada na memória, que é o reconhecimento, utilizando um método de produção de prova problemático como o show up. E, dicas de passagem, baseada na nossa pesquisa das práticas utilizadas para a produção de provas de reconhecimento no Brasil, nós detectamos que essa estratégia de reconhecimento por show up, que é apresentar uma foto só, uma pessoa só, é uma das práticas mais utilizadas, tanto na polícia militar, na polícia civil. E, em juízo, tem as consequências que nós podemos imaginar. O que eu quis mostrar até aqui é que existem questões, existem várias outras que nosso tempo não permite, eu gostaria muito de conversar com você sobre isso, sobre provas dependentes, sobre questões inerentes à memória humana que fazem parte da natureza humana, que não tem como nós, isso é assim. A nossa, eu entendo que a nossa legislação, ela tem que partir de alguns princípios que norteiam um Estado democrático de direito. todavia, isso não pode acontecer alienado, no caso das provas dependentes da memória, de como é que a memória funciona, é assim que a memória funciona, em que pese as nossas leis. Então, quem é que vai ter que ser repensada são as formas como são produzidas essas provas dependentes da memória, baseado nesse conhecimento científico, e essa forma, esse método de produção dessas provas e valoração dessas provas, daí sim está sob controle do sistema de justiça, porque a memória é assim, e por enquanto não vai mudar. Então, a produção das provas dependentes da memória que está sob controle de justiça, não é, algumas coisas eu já apontei durante a minha fala até aqui, tem sido altamente pesquisadas pela psicologia do testemunho, produzindo conhecimento bastante consistente sobre práticas que são consideradas problemáticas para a produção, para a coleta do testemunho e reconhecimento. Por quê? Porque elas acabam por comprometer tanto a quantidade quanto a fidedignidade dessas informações. das informações. Então, o que que a gente sabe sobre essas questões, e aqui eu vou poder abordar muito brevemente sobre elas. E, no caso do testemunho, quando a gente olha por tipos de perguntas que são feitas, e a confiabilidade das informações que são obtidas, nós sabemos que quanto mais abertas forem essas perguntas, me conte tudo que você se lembra, você me contou sobre um carro amarelo, me fale tudo que você lembra sobre esse carro amarelo, isso nos traz uma informação com maior grau de confiabilidade. Já perguntas fechadas, o semáforo estava vermelho, ou ainda, sugestivas, do tipo, uma informação que não estava presente na cena, por exemplo, desse acidente de carro, e que uma outra testemunha eventualmente contou, e você introduz na pergunta, isso pode levar alguém a lembrar de que realmente aquilo estava acontecendo, por exemplo, que alguém apontou uma arma após esse acidente ter acontecido, quando, na verdade, isso não aconteceu. Pior, quando são produzidas essas provas, esses relatos testemunhais, no nosso sistema aqui de justiça, o que a gente viu é que não existem registros literais, ou seja, na polícia, o que a gente tem, o chamado termo de declaração, que é muito diferente do registro em áudio e vídeo, do que que realmente foi, como é que foi obtido esse testemunho, que perguntas foram feitas, como é que foram feitas, em que sequência. já no reconhecimento, existem uma série de práticas reconhecidamente problemáticas, eu já citei várias vezes para vocês, no caso, do reconhecimento apresentando uma foto só, ou uma pessoa só, o chamado show up, ou o simples repetir de reconhecimento, aqui no nosso sistema de justiça, pelos dados de pesquisa que nós obtivemos, ele é repetido pelo menos três vezes antes de chegar no juízo, pela polícia militar, pela polícia civil, em juízo, imagina se vai a júri, então já é uma quarta vez que é efetuado um reconhecimento, isso tem consequências deletérias e aumenta a chance de um falso reconhecimento. Ou apresentar mais de um suspeito no alinhamento, por exemplo, naqueles álbuns de fotos, e instruções sugestivas que são dadas muitas vezes para as testemunhas e vítimas, como por exemplo, olha, a gente pegou o cara que roubou teu carro, agora tu reconhece ele aqui nas fotos que eu vou te mostrar, essa seria uma instrução sugestiva à testemunha e à vítima. Todas essas informações que eu estou trazendo para vocês, cada uma delas, eu poderia citar dezenas de artigos corroborando essas colocações, então, é isso que nos traz segurança para poder trazer esses elementos, né, para a gente poder rever essas práticas que são adotadas e acabam comprometendo tanto as provas de testemunho quanto de reconhecimento. O que a gente sabe a partir desses estudos da psicologia do testemunho é que existem métodos e técnicas científicas que tentam minimizar essas questões inerentes, né, ou, perdão, que levam em consideração o funcionamento da memória como realmente é, não é uma máquina fotográfica filmadora, não é, e tentam evitar essas técnicas problemáticas, esses métodos problemáticos de produção dessas provas de testemunho e reconhecimento, são chamados métodos e técnicas científicas para a produção dessas provas de testemunho e reconhecimento. Para quê? Para que a gente possa, daí sim, produzir técnicas científicas. Então, a questão da cientificidade das provas dependentes da memória, no meu entender, está vinculada aos métodos e técnicas que são utilizados para a sua obtenção, não inerentes à própria prova dependente da memória, e sim aos métodos que são utilizados para a sua produção. E o argumento isso, baseado em muitas décadas de pesquisa, por exemplo, mostrando que a utilização de técnicas científicas de produção de testemunho, por exemplo, umas técnicas de entrevista investigativa, aumentam a chance de um testemunho mais fidedigno, com mais informações, mais detalhados e mais fiéis àquilo que a pessoa realmente testemunhou ou vivenciou como vítima. A mesma coisa, as técnicas científicas ou os procedimentos científicos para a obtenção de um reconhecimento. a ideia é utilizar um alinhamento, um suspeito só e os outros necessariamente, eu tenho que ter certeza que são pelo menos seis não-suspeitos ou em torno de seis, e um alinhamento justo onde o suspeito não pode se destacar mais do que os demais membros desse alinhamento. e existe em toda uma literatura científica de que tipo de instruções e como deve ser aplicado esse reconhecimento, essa testemunha ou essa vítima. Nós temos trabalhado o William Seconello, que eu cito aqui embaixo, uma referência do trabalho que a gente está produzindo, a gente está desenvolvendo o que a gente está chamando de protocolo FAIR, juntamente com a colaboração de dois outros pesquisadores, a professora Rebeca Milne da Inglaterra e o professor Ryan Light do Canadá, com o objetivo de produzir um treinamento para que possa ser implementado, por exemplo, na polícia civil e talvez na militar, no sentido de aprimorar e incorporar essas práticas científicas ao reconhecimento. para a produção de um reconhecimento mais fiel. Bom, para tentar finalizar e resumir o que a gente viu até aqui, eu sei que foram várias coisas, eu espero ter trazido alguns questionamentos e curiosidades de vocês, porque, claro, eu não tive tempo de cada um desses aspectos, eu teria que dedicar um tempo enorme para a gente poder aprofundar e detalhar mais, mas, pelo menos, para a gente poder ter uma base para poder discutir, na segunda parte da nossa conversa de hoje. Então, o meu objetivo aqui foi tentar rever algumas crenças equivocadas, já identificadas pela literatura científica, como crenças que são utilizadas, são conhecimentos não científicos utilizados, inclusive, por juízes e juízas, promotores, promotores, advogados, e também outros membros do judiciário, não só no Brasil, mas fora do Brasil. no que diz respeito às provas dependentes da memória, testemunho e reconhecimento, né, revendo, então, essa ideia que a memória não é uma máquina fotográfica, uma filmadora e não funciona como tal, e que nós não temos essa capacidade que a gente acha que tem de detectar mentira em pessoas que não nos são familiares, e mostrando a importância do método de produção da prova dependente da memória para a informação obtida. O que eu quero dizer com esse ponto 3? Às vezes me causa muita, eu vou chamar, perplexidade, quando às vezes eu escuto juízes e juízas, né, a testemunha afirmou tal coisa. A minha pergunta sempre é, essa informação que foi obtida, quando é que ela foi obtida, e como ela foi obtida? E eu nunca vejo essa pergunta ser feita. A testemunha, que nem aquele juiz lá, o juiz Klaus, que acabou a partir do reconhecimento das testemunhas, das vítimas, né, condenando aquela moça, né, e cometendo um erro de justiça bastante grave, acho que nenhum de vocês gostaria de estar nessa posição, então a ideia é poder, toda vez que eu obter uma informação, seja de reconhecimento ou de testemunho, e perguntar quando é que foi obtida essa informação e como foi feito, qual é o método que foi utilizado para a sua obtenção, para poder avaliar, né, as chances de que essa informação possa estar comprometida, eventualmente, inclusive, digamos assim, levando alguém a um reconhecimento falso, ou até um testemunho baseado em uma falsa memória. Isso quer dizer que sempre é assim? Não, em absoluto, meu pleito é justamente o contrário, é mostrar que utilizando a metodologia correta, a avaliação correta de como e quando foi coletado essa prova dependente da memória, eu tenho chances de encontrar uma informação valiosa, que aqui eu represento como ouro, exatamente o contrário, eu quero valorizar essas provas dependentes da memória a partir dessas evidências científicas que eu tentei de maneira bastante sucinta trazer aqui para vocês. E tentar realmente elevar as provas dependentes da memória a partir da compreensão de como a memória funciona e de que métodos são adequados para a sua produção, elevar as provas de testemunho e reconhecimento ao nível de provas científicas. Eu espero ter podido instigar vocês algumas perguntas e agora eu vou tentar, eu vou parar de compartilhar minha tela para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Professora, tudo bem? Tudo bem? Conseguiu ouvir? Sim, ficou tudo bem, ficou joia, ficou bem fácil de visualizar aqui a tela, ficou ótimo, e nós temos um montão de perguntas aqui. Ótimo, ótimo, excelente. Então, vamos a ela. A primeira pergunta é respeito ao livro, aquele que eu apresentei inicialmente, eu mostrei, a Renata, a doutora Renata de Pina Costa, ela menciona o seguinte, esse livro fiz o estudo votado, há alguma oportunidade de uma nova tiragem em breve que obrigada pela pergunta, infelizmente, esse livro, ele só está disponível na versão online, né, pela editora, pelo site da editora é possível de ver, nós estamos trabalhando num projeto de um novo livro, né, não sei ainda quando ele vai ser possível ser publicado, onde vai incorporar questões que foram incluídas nesse livro da falsa memória, mas que possam abarcar outros aspectos, mais daí focando a psicologia do testemunho. Joia, me pergunta, pergunta também a senhora aqui, a doutora Jeane Carla Furlan, ela pergunta o seguinte, o fato de a pessoa ser sinestésica, por exemplo, faz com que ela seja mais suscetível a produzir falsas memórias em relação a uma pessoa que seja visual ou auditiva? obrigada pela pergunta, existem algumas pesquisas que tentam identificar, eu vou chamar aqui de uma maneira genérica, pessoas, diferenças individuais que pudessem favorecer o surgimento das falsas memórias no seu relato, no seu reconhecimento. Ainda, existem algumas questões que podem, sim, levar alguém a aumentar as chances de reconhecer alguém ou prestar um testemunho falso, porque ela é mais visual, mais auditiva, conforme, né, a pergunta, mas, de uma maneira geral, todos nós somos suscetíveis tanto a fazer um testemunho ou um reconhecimento verdadeiro, quanto falso, independente de algumas características visuais. E o pior, muitas vezes, como eu sei, por exemplo, que eu guardo feições muito bem, que não é o meu caso, tem que depender sempre do meu marido para reconhecer alguém familiar corretamente, né, vai numa festa quando a gente podia festas, não é? Vai numa festa, quem é essa pessoa, então, ou seja, fazer um reconhecimento dessa pessoa a partir do seu rosto, eu não sou uma pessoa muito boa, mas tem gente que é ótima, então, o fato da pessoa saber que ela é ótima a reconhecer rostos familiares, faz com que ela aumente a certeza dela de reconhecer alguém não familiar, por exemplo, que assaltou ela ou que cometeu determinado ato, não é? quando, na verdade, esse reconhecimento é falso, então, é uma combinação perigosa, então, a resposta mais simples é, ainda não existem pesquisas consistentes que mostram diferenças individuais que marcariam que alguém teria mais ou menos facilidade para produzir um testemunho ou um reconhecimento baseado em falsas memórias. Alguma coisa que me perguntaram ainda, independente da situação, adultos têm mais chance de produzir um testemunho ou um reconhecimento falso do que crianças. Agora, sim, eu vou cutucar o pessoal. Já tem aqui uma, inclusive, sobre isso, prof. Seguindo aí, então, só para aproveitar a deixa dessa, já que trata de crianças e adultos, eu vou pular uma e volto depois. A mesma doutora, Jeane Carla Forlan, pergunta a seguinte, de que maneira eu avalio o testemunho ocular de uma criança? Essa é uma primeira pergunta. A segunda, dizem que crianças não mentem, mas o quanto podem ser ou não influenciadas pelos adultos que a rodeiam? É uma segunda pergunta. Bom, a primeira coisa, eu gostaria de valorizar o testemunho de crianças, tanto testemunho quanto reconhecimento. Nós estamos falando da memória das crianças. As crianças, mesmo muito pequenas, são capazes de reconhecer ou testemunhar sobre situações que elas vivenciaram de alguma maneira. Qual é a questão central aí? A questão central é quando é que é coletado esse testemunho, esse reconhecimento? Porque, assim como qualquer um de nós, a memória das crianças vai se degradando. E se elas são muito pequenas, aquelas interferências que eu mostrei, e a passagem do tempo, ela incide de uma maneira mais, digamos assim, impactante na degradação da memória das crianças, então isso é mais prejudicial para a preservação da memória dela e a produção de um testemunho, um reconhecimento fiel. Portanto, quanto mais rápido eu puder coletar o testemunho dessa criança ou desse adolescente, enfim, ou um reconhecimento, melhor. Isso serve para adultos também. Outra questão fundamental que tem a ver com a segunda pergunta, que é que tem a ver com a forma como a criança é questionada. Evidentemente, eu tenho centenas de pesquisas mostrando que o fato de eu questionar a criança e, às vezes, de uma maneira inadvertida, uma mãe, um professor, um pai, enfim, um familiar pode questionar a criança a respeito de um fato que não aconteceu, por exemplo, em relação até a um abuso sexual, passou a mão no teu bumbum, por exemplo, o simples fato de ser uma pessoa de autoridade, de ser um policial ou uma mãe ou um familiar, isso tem um impacto, isso sim tem pesquisa sobre isso, mostrando o quanto isso pode vir a comprometer o relato dessa criança, às vezes, um tempo depois, tanto na delegacia de polícia, quando tem delegacias especializadas ou em juízo. Daí a importância de a forma como a criança se ouve. Essa forma, tanto para adultos como para crianças, mas para crianças parece que as pessoas são mais sensíveis a isso, eles têm técnicas científicas de como fazer, aumentar as chances desse relato ser o mais poder digno possível, no caso, o testemunho, que a pergunta é sobre testemunho e não sobre reconhecimento. Uma crença que se tem é de que nós, psicólogos, aprendemos isso na faculdade, como conversar com as crianças para dar oportunidade a elas de falar sobre um fato que elas vivenciaram na condição de testemunho ou vítima. Infelizmente, isso não é verdade. Nós não aprendemos isso na faculdade, nós aprendemos outras técnicas de como entrevistar crianças para outros objetivos. Existe toda uma capacitação de profissionais que não necessariamente precisam ser psicólogos ou assistentes sociais para poder entrevistar crianças, por exemplo, numa situação de depoimento especial. Lembrem, quanto mais cedo, mais próximo, por exemplo, da revelação do abuso sexual que a criança fez, se coleta esse testemunho da criança, mais, e utilizando técnicas científicas de entrevista, mais chances eu tenho de obter informações detalhadas e fidedignas. Mesmo que essa criança seja muito pequena, se eu tenho um entrevistador, uma entrevistadora bem treinada, olha, já tenho estudos mostrando que três anos, até menos que isso, são capazes de trazer informações bastante relevantes no caso. Prof, há um posicionamento, essa é uma pergunta minha, aproveitando só o eixo para a gente depois saltar para outras. Há um posicionamento da doutrina processual penal de alguns autores, no sentido de que a lei que trata do depoimento especial, depoimento sem dano, ela seria inapropriada no sentido de que obter um depoimento, uma declaração de uma criança, demoraria, tardaria, por vezes, muito mais tempo do que simplesmente o momento na audiência em que o juiz está lá fora da sala e tem um psicólogo ali que em uma sessão miraculosamente vai obter a informação a respeito daquele fato que se imputa ilícito. A senhora acha que, e por isso os autores, alguns, criticam a lei em si, dizendo que ela estabeleceu uma metodologia que é onírica, assim, ilusórica, ilusória, desculpa, ilusória e não seria viável ou possível que simplesmente as coisas ocorressem dessa maneira tão imediata. a senhora partilha dessa compreensão, dessa crítica em relação à lei ou isso depende da metodologia do profissional da psicologia que acompanhar aí o juiz e os operadores do direito nessa audiência na tomada aí das declarações da criança? Eu acho que nós vamos precisar mais uma hora para a gente discutir essa questão, tá, do depoimento especial. Eu vou dizer duas coisas que eu tenho dito há muitos anos, eu acompanhei toda a movimentação em relação à formulação dessa lei junto com o desembargador da autoé e outras pessoas envolvidas nisso, então, sem dúvida nenhuma, retirar a criança da sala de audiência para ser ouvida é um ganho, então o depoimento especial faz isso. Outra coisa que o depoimento, a lei do depoimento especial faz, ela normatiza sobre, ela indica, ela não normatiza, perdão, que a criança deve ser ouvida seguindo um protocolo, ainda que não diga que protocolo é esse, né, e que não necessariamente precisa ser psicóloga, vou te corrigir, Tiago, deixa que seja uma pessoa treinada em técnicas científicas de como fazer entrevistas, a gente chama de entrevistas investigativas, vai investigar a memória da pessoa para ela relatar o que que aconteceu, tá, então, a questão toda é que, normalmente, por mais célebre que o processo se dê, até que a criança seja ouvida em juízo perante contraditória para a defesa vai se passar algum tempo, mesmo que se faça antecipação de prova. Então, o meu problema com a lei é essa, que o momento da coleta da prova deveria ser o mais rápido possível quando da revelação, por exemplo, de um abuso, tá, de uma violência contra a criança, e, normalmente, isso é na fase da investigação policial, e essa entrevista tem que ser gravada, seguindo protocolos bastante, já absolutamente consensuais em termos científicos, das melhores formas, melhores práticas para a obtenção de um testemunho infantil, e a partir da gravação, então, a gravação da entrevista é que vai ser submetida ao clígado contraditório para a defesa, para quê? Para que a gente ganhe a oportunidade de coletar informações mais detalhadas, mais, digamos assim, fidedignas dessa criança ou desse adolescente. Mas, enfim, essa é uma discussão enorme, eu sei que eu estou mexendo num abelheiro aí, e a gente teria que fazer um outro encontro para poder discutir somente sobre testemunho infantil. Ótimo, obrigado, prof. Temos outras perguntas aqui. Então, a doutora Daniela Mota, juíza criminal aqui da comarca de Curitiba, de uma das varas criminais, ela pergunta o seguinte, professora, o artigo 226, inciso 1º do CPP, dispõe que a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. A senhora vê isso como positivo? É o questionamento, um primeiro questionamento dela. Tem mais alguma questão sobre reconhecimento? Deixa eu ver aqui. Tem, tem sim. Então, outra sobre reconhecimento também da doutora Daniela Mota. Professora, quanto à sugestão de 1 mais 6 alinhados, na prática é muito difícil ter pessoas semelhantes disponíveis. A professora concorda que a defesa deveria trazer a essas pessoas assemelhadas para participar do alinhamento, já que nem se tem criado disponibilidade no fórum? Tá, então... Tem dois que dizem respeito ao reconhecimento, depois a gente tem outras aqui. Tá, eu vou tentar responder essas e se tiver outras sobre reconhecimento, a gente poderia agrupar elas sobre temática para a gente não pular. O que é que tu acha, Thiago? Acho que ajudaria, né? Tem mais uma, prof, mas ela envolve não só o reconhecimento, mas o juiz de garantias. A senhora quer que eu formule junto? Não, deixa eu tentar para não perder, senão minha memória também falha, né? Tá bom. Eu não estou anotando, eu não estou anotando todas as perguntas. Então, assim, a questão da descrição, uma coisa que a ciência sobre a memória e o reconhecimento temos dito é que descrever uma pessoa não é a mesma coisa que reconhecer. Pensem bem, mesmo que se vocês tivessem olhando, vocês estão olhando agora para a minha imagem, se vocês tivessem que descrever para alguém que não está me vendo o formato do meu nariz, olha o que vocês vão dizer, hein? O formato do meu nariz, o olho, as rugas da professora, etc., não é? A gente não tem palavras, descritores suficientes que poderiam caracterizar a minha face e alguém me reconhecer quando me encontrasse ali do outro lado da porta, certo? Mas, mesmo assim, como é que a polícia vai encontrar o suspeito? Ela tem que buscar a descrição. E existem técnicas científicas de como obter essa descrição, que não é perguntando do tipo, ele tinha barba? Ele era moreno? Ele era alto? Isso são práticas que a gente sabe que comprometem a busca livre da informação, daquela imagem que a pessoa gravou sobre essa pessoa, por exemplo, que cometeu um determinado, cometeu um assalto, por exemplo, tá? Então, a descrição é importante. A outra questão diz respeito ao ato do reconhecimento, né, que é um ato que vai se dar normalmente na polícia e depois repetido em juízo. Eu já falei, né, durante a minha apresentação, e tenho inúmeros artigos científicos e casos reais mostrando que o fato de eu ter feito um reconhecimento, por exemplo, esqueçam, muitas vezes acontece já na rua pela polícia militar, tá? Isso nem está regrado, nem em nenhum lugar, né, não há nenhum 226, nada, certo? O fato de eu ter feito um reconhecimento anterior, isso vai comprometer os meus reconhecimentos posteriores. Como comprometer? Se eu reconheci alguém e essa pessoa não foi quem cometeu, por exemplo, o estupro, que nem o caso que eu mostrei para vocês do caso lá da Baixada Fluminense, isso vai comprometer e essas vítimas, por exemplo, iam chegar em juízo e reconhecer o André como o autor do crime. E com certeza, chorando, tremendo, ficando com medo, não é assim um reconhecimento, acho, tá? Com bastante certeza. Por outro lado, a pergunta é sobre o número de pessoas no alinhamento. Então, apresentar uma pessoa só para alinhamento, para reconhecimento, nós sabemos que é uma prática altamente não recomendável. Outra coisa que nós sabemos que é altamente não recomendável é repetir o reconhecimento. O que vale é o primeiro, então, que ele seja bem feito. E depois a memória, existem, porque, normalmente, se repete o reconhecimento com as mesmas pessoas, ou pelo menos com uma das pessoas que é o possível autor daquele ato delitoso, certo? Então, se fosse um reconhecimento com pessoas diferentes, não teria problema. Por exemplo, a polícia faz um reconhecimento de um suspeito e mais cinco pessoas muito parecidas com esse suspeito, mas que não são suspeitos de cometer nenhum crime, então não é esses caras aqui cometem assalto à mão armada e roubam carros nessa redondeza. Não, 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 eu sei que eles são inocentes, talvez estejam presos agora, então não tem como ter cometido esse crime, certo? Então, agora, como é que eu vou conseguir, essa é a pergunta que foi feita, como é que eu vou conseguir seis pessoas parecidas, e tem outros requisitos que eu aqui, eu não tenho tempo, se vocês tiverem interesse, eu posso passar, a gente escrevemos, William Seconelli e eu, um artigo, tentando pensar esses elementos essenciais para um reconhecimento fair, um reconhecimento mais justo. Como é que eu vou conseguir seis pessoas em carne e osso que sejam parecidas com esses, no caso aqui, sem juízo, com esse réu, mas que sejam inocentes? muito difícil. Então, qual é a alternativa? Reconhecimento fotográfico, que é isso, que tem sido adotado na maioria dos países aonde esse tipo de ciência da psicologia tem entrado e aperfeiçoado os sistemas de justiça e os métodos de obtenção de provas dependentes da memória. A gente teria que, de novo, vamos abrir um outro live só para falar sobre o reconhecimento. Muito bem, esse ponto é bem, é uma discussão muito candente, uma discussão muito forte, acho que demandaria mesmo uma outra live para a gente poder tratar do ponto, seria interessante. Prof, eu tomei a liberdade, enquanto a senhora vinha proferindo a sua palestra, de ir disponibilizando aqui no YouTube os links de alguns artigos seus. Se a senhora eventualmente depois me autorizar, eu posso buscar outros e disponibilizar para o pessoal, ou se a senhora quiser indicar algum específico, também agradeço, eu posso também indicar aqui ao pessoal. É, eu acho que esse que eu mencionei, que o Seconello é o primeiro autor sobre o reconhecimento, tá, eu acho que seria bem oportuno, tá, porque vou ouvir algumas perguntas nesse sentido, infelizmente, a maior parte da literatura científica sobre a psicologia do testemunho está publicada em inglês, como eu disse, são milhares de artigos, né, e eu acho que esse é um esforço que a gente tem que fazer para aprimorar a disseminação desse conhecimento científico para quem mais precisa, que são vocês. Esse artigo que a senhora mencionou, por acaso, seria o Prevenindo Injustiças? Esse mesmo, esse mesmo. Tá, esse mesmo. O outro que eu recomendaria é sobre a irrepetibilidade das provas dependentes da memória, que foi uma publicação que o Ceponello com o Gustavo Noronha de África, inclusive a professora aí no Paraná, lá em Marimbão. E que, inclusive, mandou um abraço para a senhora aqui na mensagem do YouTube. Outro para ele. Eu quero agradecer, prof, se a senhora não se incomodar em responder. Pois não, muito prazer. Temos pelo menos mais duas ou três aqui. Então, ela tangencia a questão do reconhecimento, mas insere um outro elemento que é o juiz de garantias. Isso é o seguinte, a pergunta. Parte da doutrina brasileira diz que reconhecimento é uma prova naturalmente irrepetível. Debatemos no Brasil a figura do juiz de garantias, juiz que atua somente na investigação e outro que atuará na fase processual. A professora entende que o reconhecimento deveria ser repetido perante o juiz na fase processual ou o reconhecimento da fase de inquérito deveria seguir para a fase processual. Ou, uma terceira via, o reconhecimento deveria ser produzido como prova antecipada na investigação? São essas três perguntas em uma. Onde exatamente se situa a melhor etapa, a melhor fase para o reconhecimento? No inquérito perante o juiz da fase processual ou como uma prova antecipada no âmbito da investigação? Essa pergunta é que nem sempre nós temos os controles que a gente gostaria no caso do reconhecimento, que muitas vezes o reconhecimento acontece muito, por exemplo, na rua, nós vimos isso nos lados de pesquisa nosso. A própria polícia militar se encarrega de, por exemplo, de mostrar fotos de WhatsApp, pegar uma pessoa e fazer, então a gente teria que regrar desde então. E no nosso regramento jurídico não aparece nada sobre o que a gente chamou no nosso relatório dessa pesquisa do diagnóstico nacional que tu mencionasse sobre as práticas de coleta de testemunho e reconhecimento no Brasil, nós chamamos isso de fase pré-investigativa por falta de nome, porque não está regrado isso. Então, a questão é se já houve algum reconhecimento anterior, isso é muito importante a gente saber, porque, vocês me desculpem eu ser um pouco incisiva nesse, me parece uma certa ingenuidade de achar que se a gente executa um procedimento de produção de prova, por exemplo, como reconhecimento, observando todos os critérios científicos, por exemplo, na fase do juiz de garantias, que o juiz de garantias esteja presente, isso já garante que essa prova seja mais fiel possível. Não, nós temos que olhar o que aconteceu antes, é a mesma memória dessa testemunha vítima que vai fazer o reconhecimento, não é a outra, nós temos que considerar esses elementos para poder valorar essa prova. Então, ela reconheceu com 100% de certeza na delegacia de polícia, tá, ou em juízo. Pergunta é, o que aconteceu antes, como é que foi feito esse ato de reconhecimento? Então, a minha sugestão é que se obedeça protocolos já consolidados internacionalmente, baseados em evidências científicas, de como proceder esse ato do reconhecimento, garantindo os direitos das pessoas ali envolvidas, inclusive da pessoa que está sendo acusada. Não é? O que nós temos que também garantir é que não haja um ato de reconhecimento anteriores a esse, que se houverem com as mesmas pessoas, ou pelo menos com uma das pessoas, ele já está comprometido. Então, é muito mais complexo do que uma questão de se é na fase processual ou se é na fase investigativa com um juiz de garantias. E, às vezes, eu acho que, volto a dizer, essa é a vantagem de eu não ser da área do direito, eu posso até incorrer algumas, enfim, eu acho uma ingenuidade no tratamento dessas provas dependentes da memória onde a doutrina assume uma discussão independente, aleijada, de como é que a memória realmente funciona. E não pode ser assim, porque é dela que vocês dependem para produzir provas mais robustas para que as decisões de vocês, como juízes e juízas, sejam mais assentadas na verdade. A gente tem uma tendência um pouco no direito ao solipsismo, né? Achar que o direito resolve tudo e, às vezes, e muitas vezes, a gente precisa de conhecimentos interdisciplinares que não são tão binários assim, né? Ou é assim, ou é assado, quer dizer, ou é na fase de inquérito ou é na fase de processual e pronto, se resolve, não é bem assim, né? Eu acho que caminha nesse âmbito. Prof, temos mais perguntas aqui, posso seguir fazendo? Vamos lá, vamos lá, nós temos mais um tempinho. Temos mais um tempo. Pergunta do doutor André Felipe do Carmo, seguinte, na opinião da doutora, da professora, existe algum país que aplique um modelo mais avançado de reconhecimento por meio de prova testemunhal e, em sendo afirmativo, quais seriam os mais relevantes pontos deste modelo e quais outros modelos poderiam ser utilizados como exemplo positivo? Bom, existem vários países que já adotam modelos bastante, baseados em evidência, vamos chamar assim, né? A Inglaterra certamente é um deles, tá? Existem vários protocolos que estão adotados e, inclusive, legislações que foram alteradas nesses países, não é? Em alguns estados americanos também, enfim. De novo, esses protocolos, esses procedimentos baseados em elementos científicos, eu volto a dizer, eles demandariam todo um outro hora para a gente conversar, mas, basicamente, eles se baseiam nesses elementos. O que aconteceu antes desse momento do ato do reconhecimento, se houve algum reconhecimento anterior, isso já, a descrição, como obter a descrição dessa testemunha, tipos de perguntas, são feitas, todo um treinamento, é isso que a gente está trabalhando nesse protocolo FER, no doutorado do William Seconelo, e, para treinar esses policiais a como obter essa descrição, não é? E, depois, todos os critérios científicos para a composição desse alinhamento e, também, de como aplicar isso para testemunha vítima, que instruções são dadas, inclusive, quem aplica. O ideal seria o que a gente chama de duplo cego, que a pessoa que aplica, ou seja, o policial, a policial que aplica, não está envolvida no caso, ela não sabe quem é o suspeito. Lembre que esse alinhamento tem um suspeito só e cinco ou seis não suspeitos, tá? E essa pessoa não sabe quem é e ela vai aplicar a essa testemunha que está aqui do meu lado. Para quê? Porque, inadvertidamente, às vezes, sem querer, a gente acaba de alguma maneira, literalmente, sem querer, porque nós somos seres humanos também, né, os policiais também são, levando a testemunha para que se a toalha é melhor o número dois, né, então, sem querer, não é para forçar, digamos assim, o reconhecimento, tá? Então, existem todos critérios de como apresentar as instruções para essa testemunha. Um critério fundamental é que a pessoa pode ou não pode estar ali nesse alinhamento, quem cometeu, por exemplo, esse assalto, e que o reconhecimento que ela vai fazer, não necessariamente, e que a investigação vai continuar independente do reconhecimento, e que ela pode dizer, enfim, e muito importante, se se segue esse protocolo científico de como elaborar, e não é nada do outro mundo, não, não é nada de outro mundo, tá? Não é nada, assim, tecnologias avançadas, a não ser uma câmera filmando esse, esse, esse ato de reconhecimento, usando esse protocolo. e a coleta do grau de certeza dessa testemunha ou vítima após fazer ou não reconhecer ninguém, é, aí sim, é um dado importante. O grau de certeza, ah, sim, agora, eu vejo muitas vezes utilizarem o grau de certeza, assim como o juiz Claude utilizou no caso da Bárbara, o grau de certeza das vítimas, mas não foi coletado esse grau de certeza após o reconhecimento seguindo o método científico de obtenção de reconhecimento mais fidedigno. Então, um grau de certeza que eu não valoraria. É, e aqui, para a gente fechar, tem uma última pergunta do Ailson Martins, do Dr. Ailson Martins, ele menciona essa excelente palestra e pergunta se na experiência prática da senhora, a senhora verifica a vontade do Estado em aplicar de forma efetiva essas pesquisas, treinando desde a base, a polícia, agentes, delegados, ou não, se no ambiente mais prático e extrajudicial o Estado tampouco acaba se imiscuindo nessa, fomentando esse tipo de análise e tendo aí um interesse maior em aplicar critérios científicos na obtenção de informações a partir tanto do reconhecimento quanto da prova oral, pelo menos prova antecipadamente, não em juízo, mas na fase extrajudicial. Qual a sua opinião em relação a isso? É o que perguntou a Ilson Martins. Eu acho que, assim, vou perguntar para vocês todos, o sistema de justiça é feito por quem? Pelas pessoas que dele participam, não é? Então, na minha experiência prática, são muitos anos de cursos para juízes, promotores, defensores, policiais, e além das pesquisas, ainda que há um certo, às vezes, por exemplo, quando a gente está treinando a polícia ou o juiz, não, mas a minha experiência que vale, parece que a sua experiência, o seu senso comum, né, então, isso contradiz alguma dessas questões que há longos anos eu tenho utilizado, por exemplo, na minha prática, por exemplo, já ouvi vários juízes, lembro um juiz num curso que a gente deu numa escola de magistratura, que ele me disse, faz 20 anos, é um juiz criminal, faz 20 anos que eu trabalho com provas, ele não usou esse termo, enfim, com testemunho, reconhecimento, e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso que a senhora está falando, coisas que eu falei hoje aqui, então, eu acho que é papel, é um papel de interlocução e que tem que acontecer com a vontade de todos, o que eu não sinto é uma resistência das pessoas, olha, eu tenho falado, agora não estou podendo viajar, né, mas estou viajando digitalmente para vários estados brasileiros, né, e fora do país também, e mesmo a polícia, inclusive a polícia militar, eu acho que as pessoas, porque todo mundo quer fazer um bom trabalho, vocês não querem, enfim, tomar uma decisão, emitir uma sentença e estar inseguros dela, no caso de basear, em que a gente vê muitos casos, as provas dependentes da memória são as fundamentais, então, por que não usar as melhores práticas, né, para valoração dessas provas, para pensar nesses estandards de prova e como poder valorá-las em função, inclusive, não só da informação obtida, mas do método que foi utilizado para a sua obtenção e do histórico, o que aconteceu antes, por exemplo, dessa testemunha fazer esse reconhecimento na polícia civil, tá, ou aqui no juízo. Então, são esses elementos que eu acho que a gente tem que começar a incorporar na nossa prática e existe literatura científica que pode apoiar os senhores e as senhoras nas suas, né, sentenças para essas argumentações que eu estou fazendo aqui. Quanto mais a gente vê isso acontecendo e menos erros de justiça como aquele que eu iniciei a minha fala contando, eu acho melhor para todos nós, então, eu acho que é uma questão de vontade de mudança que nem sempre é fácil, né, por quê? Porque nós somos muito arraigados, por exemplo, nós somos muito de crime, né, num código de processo penal que data, né, lá de 1940, onde essas pesquisas nem eram feitas, então, eu acho que está na hora nós atualizarmos, né, e podermos rever no objetivo de todos nós fazermos um melhor trabalho e, contem comigo, o que eu puder fazer, fazer limitações que nós todos temos à disposição. É aquele famoso trabalho de formiguinha, né, professora, a gente começa aqui, vai multiplicando, tentando alcançar mais pessoas, as pessoas alcançam pessoas que alcançam pessoas e aí, quando a gente vai ver daqui a algum tempo, já essa informação já passou além e já está sendo praticada, não é verdade? O que eu tenho visto é que chega a mim, né, por exemplo, eu tenho atuado como, às vezes, como assistente técnica, técnica, enfim, eu acho que as pessoas estão mais sensíveis a essa temática. Quando eu comecei a trabalhar, como você bem frisou, então, sei lá, faz mais de 20 anos que eu trabalho com a temática no Brasil, quando eu falava sobre, por exemplo, falso testemunho, as pessoas ficavam me olhando, assim, como se fosse uma grande novidade que eu estivesse trazendo, quando isso já existia há muito tempo, né, já descrito na literatura lá fora. E hoje, eu já vejo mais, as pessoas mais mais inteiradas, mais atentas a essas questões. Então, eu acho que tem motivos de, desculpa, tem motivos nossos de otimismo. Muito bem, prof, nós recebemos aqui, então, as perguntas, já foram todas, agradeço imensamente a senhora, me veio uma ideia aqui, acho que seria interessante, de repente, e eu vou conversar com o desembarco Clayton, diretor da escola, ver se a gente não traz também o William para dar uma palestra aqui. Eu acho que sim, sobre reconhecimento, sim. É, ele tem trabalhado direto com polícia, né? Sim, sim, e ele também tem acompanhado alguns cursos que a gente tem dado junto para as juízes. Acho que vai ser bem legal, vai ser bem proveitoso para todos aqui. Eu só tenho a agradecer a senhora, então, acredito que todos também aqui, tenho certeza que todos, até porque nós estamos aí com uma hora e meia de palestra, a gente tem um monte de gente ainda aqui logado, então, agradeço muito, novamente, a palestra, e tenho a certeza de que nós poderíamos agendar uma outra para a senhora falar do tema que fizesse que viria uma quantidade de público até maior do que essa. Eu fico à disposição e também pelo meu e-mail se tiverem alguma questão pontual, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Tá joia, prof. Obrigado de novo, um abraço para a senhora e cuide-se aí em Porto Alegre que não está fácil a situação no Brasil com esse vírus, não. Tá bom? Todos se cuidem e vamos continuar fazendo um bom trabalho. Isso aí. Até logo, prof. Até outra oportunidade. Tchau, tchau. 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 Tchau.